Mas afinal, como funciona o algoritmo do YouTube e como isso pode ajudar os seus vídeos a chegarem nos seus clientes? Olá creators, eu sou Camilo Coutinho e seja bem-vindo ao Play de Prata, o canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo e hoje como funciona o algoritmo do YouTube. Claro que esse é um segredo guardado a sete chaves e que nem eu, nem você e muito possivelmente muitos engenheiros não sabem como funciona todo o algoritmo. E eu vou te dizer mais, não existe um único algoritmo no YouTube, ou seja, não é um único algoritmo que fica vendo se esse vídeo é relevante ou não. Mas antes disso, acho que é importante a gente entender o que é um algoritmo. Um algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que são definidos para levar a solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, um algoritmo tecnicamente são processos de validação onde esse algoritmo vai verificar algum conteúdo, no caso os vídeos, para ver se eles vão se encaixar em qual busca. Por exemplo, se você fizer um vídeo de cachorrinho, ele não deveria aparecer para quem busca bolo de cenoura. E se você faz um vídeo sobre a sua floricultura, ele não tem que aparecer para quem busca academia de ginástica. Isto posto, é muito importante você saber que você entendendo o algoritmo é mais um passo para você criar conteúdo relevante. Mas, como que esse algoritmo atua no YouTube? E é aqui que a gente precisa entender os quatro pontos do ecossistema do YouTube, ou seja, quais são esses quatro lados que fazem tudo isso funcionar. A primeira ponta é a audiência, são as pessoas. As pessoas, elas que chegam no YouTube para buscar algo, ou seja, elas querem consumir o conteúdo da segunda ponta, que é quem? Você, o criador de conteúdo. A pessoa que está colocando lá no YouTube o seu conteúdo para que a audiência assista. Já a terceira ponta são as marcas. As marcas querem anunciar para a audiência, e para isso elas precisam de conteúdo relevante para encontrar o que essas pessoas estão buscando e assim anunciar nesses vídeos. Por exemplo, se eu sou uma marca de farinha para bolo, é muito comum que eu anuncie em canais que falem de culinária, e assim eu consiga atingir uma audiência que quer comprar a minha farinha para fazer um belo de um bolo de cenoura. E a quarta ponta é o que faz tudo isso funcionar, que é a plataforma, no caso, o YouTube. Ou seja, o YouTube provém gratuitamente uma plataforma para os criadores postarem conteúdo para essa audiência. Essa audiência vai buscar esse conteúdo dos criadores, e as marcas vão anunciar no conteúdo desses criadores para chegar na audiência, dividindo o valor com a plataforma sobre os anúncios. Ou seja, quando a marca anuncia no YouTube, ela deixa que o algoritmo escolha o melhor canal, o melhor vídeo em relação ao anúncio dela. O algoritmo vai fazer o trabalho de entender que a minha fábrica de farinha pode vender muito mais farinha se esse anúncio aparecer em vídeos de culinária ao invés de vídeos de crossfit. Agora, o ponto principal do algoritmo é sempre o usuário, é sempre a audiência, é sempre entregar a melhor experiência para quem está assistindo. E para isso, o algoritmo leva em consideração dois principais trabalhos. O primeiro é encontrar o melhor vídeo para essa audiência. Se você está buscando, por exemplo, como ir para a praia de ônibus, você muito possivelmente não quer saber como tirar férias ou como ir para o campo. Então, o trabalho do algoritmo é encontrar os melhores vídeos para saber como você pode ir para a praia de ônibus. E o segundo trabalho do algoritmo é manter você assistindo mais e mais conteúdos por muito mais tempo, através de vídeos sugeridos. Sabe aquela barrinha de outros vídeos que aparece do lado? Sabe quando acaba um vídeo e vem aquela grelha de outros vídeos? É isso que o algoritmo faz. Ele pega o histórico de vídeos que você assistiu, o histórico da sua busca e o que você está assistindo e interagindo, e vai fazer um trabalho aí para te entregar vídeos mais próximos do assunto que você está buscando, e assim resolver o seu problema. Agora a gente já entendeu como que o YouTube entrega isso para a audiência, mas como você, criador, pode tirar proveito disso e produzir conteúdos melhores, que o algoritmo goste mais? Como saber que o seu conteúdo é relevante? Você já deve ter ouvido e é sabido que a métrica mais importante para o algoritmo do YouTube é o watch time, o tempo que as pessoas passam assistindo o seu conteúdo, interagindo com ele e assim por diante. Só que dentro desse watch time existe muito mais coisas do que somente o tempo de exibição, como o começo de sessão, duração de sessão, final de sessão e até a frequência de upload. Sim, calma, vamos explicar agora um por um para a gente entender melhor. O watch time, como eu disse, é o tempo de exibição ali, o tempo que as pessoas passam assistindo o seu conteúdo. Ou seja, quanto mais tempo essa pessoa passar assistindo o seu canal, assistindo seus vídeos, melhor vai ser a sua retenção nesse vídeo, melhor o algoritmo vai entender que é esse vídeo, mais ele vai recomendar em buscas e vídeos sugeridos e assim por diante. Agora dentro do watch time você tem quatro pilares que são extremamente importantes para o seu vídeo ir muito bem nesse algoritmo. O primeiro, início de sessão, o session start. Toda vez que uma pessoa vem de fora do YouTube para dentro do seu vídeo no YouTube, o YouTube entende que aquele seu vídeo está trazendo pessoas de fora do YouTube para dentro do YouTube. Ou seja, quer dizer que esse vídeo é muito relevante, está trazendo audiência para dentro do YouTube, você ganha pontinhos com o algoritmo. O segundo é a duração da sessão ou session time. Nesse aqui a gente tem que tomar cuidado, porque não é somente o tempo que a pessoa passa no seu vídeo, mas o tempo que ela passa no seu canal e as interações sociais, os social actions que acontecem enquanto ela está no seu vídeo. Por exemplo, um like, um comentário que ela deixou no seu vídeo, adicionou a uma playlist, compartilhou em outras redes e assim por diante. Todas essas interações sociais vão somando mais pontos para a relevância desse vídeo. O terceiro ponto do algoritmo é o contrário do primeiro, que é o session end, o final de sessão. Se você coloca muitos links externos na descrição do seu vídeo e as pessoas estão saindo do YouTube através desse vídeo, o YouTube entende que esse seu vídeo é um vídeo que leva as pessoas para fora do YouTube e isso não é tão bom para a relevância do seu conteúdo. E aí ele pode entender que esse vídeo não é tão bom para estar sugerido ou melhor ranqueado. E por último, a consistência, a frequência de postagem. Quantos vídeos você põe por semana no seu canal, fazem sim o algoritmo entender de uma maneira diferente esse seu conteúdo. Ele entende que se você põe vídeo toda semana, esse é um canal que está vivo, é um canal que está de olho na audiência, está oferecendo conteúdo para essa audiência. Agora, se você põe conteúdo num mês, depois passa duas semanas num põe, passa um mês num põe, ele vai entender que talvez esse canal não seja tão relevante para quem queira saber sobre determinado assunto. É claro que além do watch time, o algoritmo também analisa outros pontos, como por exemplo, vídeos que o usuário já viu, vídeos que o usuário pulou, não viu, e também o histórico do usuário, o que ele já assistiu nessa conta ontem, anteontem e assim por diante. Então, é muito importante que você, quando for construir um vídeo, leve tudo isso em consideração. E esses fatores são divididos em fatores de relevância e fatores de ranqueamento, ou seja, fatores que vão dar relevância para o seu vídeo sobre aquele assunto e fatores que vão ajudar você a ranquear melhor nas buscas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Sobrou alguma dúvida sobre o algoritmo? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para você. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o Play de Prata, canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo. Nos vemos pela internet.